Sejam muito bem-vindos leitoras e leitores acedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. Hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Flávia Calcurnia, chamada Rainha do Crime, Suquebam. Com mais de 60 avaliações, o livro é uma aventura empolgante e prende o leitor desde o início. Eva é a líder de uma organização barra pesada, composta só por mulheres e ela tem um talento em comum para estratégias. A trama conta com segredos, mortes, romances e a tensão entre os personagens apresentados. Com um final que nos deixa sem fôlego, esse é um livro recheado de reviravoltas, prendendo o leitor até o final. Uma ótima leitura para todos aqueles que adoram o gênero. Você pode adquiri-lo pelo site da Amazon ou ler pelo Kindle Ilimitado. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18. Eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Nome Livro.